Comprimento na voz aqui Pra você aí, ó vagabundo Que não faz desgraça de nada nessa quarentena Só quer que a mãe se foda o tempo todo sozinha Bó aprender aí a fazer um brigadeiro de paçoquita Que rima com maquita Que é uma ferramenta que sua mãe podia estar pegando Alinhando sua personalidade Que nem alinha uma porra de um piso Aí ó, pensamento retrógrado Nível atual de tecnologia De um mal de bolinha Vai pegar aí uma paçoquita Ah, não tem um paçoquita Se lasque, meu filho É a melhor que tem Não tem outra Outra que tiver Não é pra ter Só tem que ter essa A panela aí vazia Que vai jogar dentro, né? Vai pegar aí uma caixa E uma lata de leite compensada Aí ó, ralo que entope Fica acumulando aquela barba asquerosa De casa escovada ali dentro Que você dá Nesse hálito draconídeo que você tem Duas colheres de sopa de manteiga Margarida ou clebom Que você tiver em casa Ou que você quiser Liga a bit Esbagaça, destrói a paçoquita aí, meu filho Imaginando que a paçoquita é sua família E que a esbagaçamento que você vai utilizar É você Nesses trinta, quarenta anos aí Vivendo as custas De pessoas da sua família Que a vez não é nem um parente ligado diretamente Você mora de favor Ah, mas rápido esbagaça com a mão Lenhe-se, meu filho Lenhe-se Eu tô com recurso Eu vou usar Que nem enrugar o Inde King Tá aqui Eu vou utilizar, meu filho Aí ó, você que não constrói lá Se constrói só rompimento Ainda vou decidir Quanto de paçoquita Que eu vou botar aqui dentro Mas se sobrar Você pode usar Pra enrolar o brigadeiro Botar em cima de um açaí E receber aí no conforto de celular A sua intimação de cancelamento Pronto, vasilha de comida Enquanto isso Aciona um guri aí da sua rua Da sua casa Pra fazer o limpamento Lambístico aí na panela Ou aciona a sua criança interior Que nem Tom Hanks Em quero ser grande E faz você mesmo Apesar de que, né A mente é igualzinha de uma Eu vou enrolar E vou botar aqui Nesse outro prato Do jeito que eu quiser Você também deve saber Enrolar Que só faz isso na vida Principalmente nos seminários Vai ficar lendo o seminário Parecendo Chaves Lendo a miséria de uma carta Ó que é a legação covalenta Pra enrolar Que não tiver amendoim aí, ó Pega o pó da paçoque Bota em uma vasilha Pega a manteiga E passa nas duas mãos aí, ó Manilha Cheia de dejeto humano Enrola o brigadeiro E depois bota no prato Não vou mostrar aqui Senão eu vou melar tudo, né Bom, então pra enrolar Você pode fazer o seguinte Você sai com o brigadeiro Pra passear Passa na frente de uma loja Aí vira pra ele e fala assim Ó, na volta eu compro Porque aí você enrola ele Aí ó, falha precoce Em qualquer situação de decisão Enrolei aqui alguns E ainda vou guardar um pouquinho Disso aqui Disso daqui, ó E aí Essa iguaria docística Está pronta para o consumo do rebento Pode estar comendo aí Depois de um almoço Depois de um arroz de forno Depois de um feijão tropeiro Depois de comer um pedaço de cisterna E comenta assim, ó Picolé de amendoins Pra eu saber Que você assistiu esse vídeo até aqui Porque aqui tem gente que fala amendoins Pode alguma coisa Dedicada aí, meu filho Vai ficar aí nessa Igual o Messi Em um oito a dois Com o Bayern E não esquecer de lavar os pratos Porque ninguém aqui Emprega de vagabundo Descarado, não Já tem uma paçoquita aqui Que sobrou Vou fazer o quê Botar em cima de um açaí Que eu vivo perigosamente E aí E aí Obrigado.